A Punda do Chorapinho apresenta... Dança dos Bichos! Quem quer dançar com a gente, galera? Eu quero, eu quero! A Punda do Chorapinho da área! É isso aí, Beto! Essa é a dança dos bichos Palma, pata, pé, pé, pé Essa é a dança dos bichos E aí, que bicho você é? Dança, passarinho Dança, perereca Dança, peru Dança, ganguru Dança, bicho brilho Dança, jacaré Dança, urubu Dança, chibazé Essa é a dança dos bichos Palma, pata, pé, pé, pé Essa é a dança dos bichos E aí, que bicho você é? É gato ou cachorro Ratinho ou leão Coelho ou tartaruga Peruca, porquinho ou lomba Perua ou barata Perua ou barata Pavão ou tubarão É bicho da seda Ou é bicho papão Camar, camar, camarão Essa é a dança dos bichos Essa é a dança dos bichos E aí, que bicho você é? Essa é a dança dos bichos E aí, que bicho você é? Essa é a dança dos bichos Palma, pata, pé, pé, pé Essa é a dança dos bichos E aí, que bicho você é? Legenda Adriana Zanotto